Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são Whatsapp vai rodar GIFs, Jon Snow de Game of Thrones no Call of Duty, braço mecânico feito pela Square Enix, novo Titanfall 2 Bom galera, começando falando sobre o Whatsapp e os GIFs, não é oficial isso, mas foi anunciado por um Twitter que costuma analisar sempre os dados do Whatsapp Costuma estar certo no que lança, então vamos admitir que provavelmente é verdade e não tem porque não ser Whatsapp iria começar a suportar GIFs, isso é bom, legal né, mais uma coisa para compartilharem que você não queria que aparecesse nos grupos por aí Mas pode ser umas coisas interessantes, eu acho que quanto mais opções melhor, todas essas coisas de comunicação a gente tem que ter o máximo de opção possível Eu acho que é isso, o Whatsapp já compartilha tanto tipo de mídias diferentes, GIF seria só mais uma delas Bom galera, o Jon Snow, do Game of Thrones, bem conhecido por esse personagem, o nome dele é Kit Harington Ele será um personagem do novo Call of Duty, o Infinite Warfare, ou o Ninguém Quer Warfare, ou Infinite Dislikes, ou o que você quiser zoar O ator, foi confirmado pela Activision que o ator vai fazer um vilão nessa história e ele será um dos lados que estão combatendo nessa parada aí Bom, aquele negócio né, ano passado foi o Kevin Spacey, que é um ator que dispensa apresentações, né, um ator incrível E mesmo assim não salvou a história do Call of Duty Advanced Warfare É, na verdade foi bem, bem murchimentozinho, né, então parece que a Activision vota nisso, né Ele pega um ator famoso, vota lá para ver no que vai dar e não acaba não dando nada na questão do modo história Se a Activision não revolucionar o como ela conta as histórias no Call of Duty, todo mundo vai continuar achando que não serve para nada, que não liga e tal Então vamos esperar para ver se vai ver alguma coisa, mas tá aí, quem gosta do ator vai poder ver ele em computação gráfica fazendo agora um vilão Que é completamente diferente do que ele faz no Game of Thrones, que é, na verdade, um herói bom moço a níveis altos, né, o Jon Snow Cara, e uma parada muito legal que a Square Enix junto com a Razer e a Open Bionics estão fazendo O objetivo deles é fazer um braço biônico real, que nem o do personagem do Deus Ex Seria um braço biônico que poderia ser usado como prótese para pessoas que perderam seus braços Isso é muito legal, que é uma campanha de marketing junto com responsabilidade social, que é muito legal E eles falaram que vai ser um projeto aberto, ou seja, qualquer um que tiver impressora 3D vai poder fazer isso Tudo bem, qualquer um que tiver impressora 3D, mas como o projeto é aberto, isso faz com que o custo e o preço disso para o final Para quem precisa disso, que é muita gente que sofre acidentes e perde os braços, poder usar Eu achei incrível, tem um vídeo completo deles contando essa história, tá aqui na descrição, vocês podem lá ver Eu achei muito foda, recomendo que vocês olhem Bom galera, e para finalizar, Titanfall 2 foi anunciado com o teaser pela EA Dá uma olhada no teaser e eu já volto Bom, foi bem pequenininho, mas mostrando que Titanfall 2 estará aí, provavelmente estará na E3 para a gente ver também E galera, eu joguei o primeiro Titanfall bastante no Xbox One quando saiu E eu gostei pra caramba de Titanfall Óbvio que o jogo tem muitos defeitos e assim, no lançamento o jogo tinha muito poucos modos, poucas armas Era bem limitado, o que parecia mais um jogo ruchado pela EA, nenhuma novidade disso Mas o jogo é muito bom, tem uma ideia muito legal, o conceito é bom, a jogabilidade é muito maneiro também E eu estou torcendo muito para que Titanfall 2 seja melhor ainda que o primeiro foi E eu acho que tem tudo para ser isso, agora teve mais tempo de desenvolvimento Acho que foram 3 anos desde o primeiro Titanfall, não é isso? Eu acho que é isso, uns 3 anos já, desde o primeiro Titanfall Então tomara que eu tenha feito um bom trabalho aí com a Respawn Que foi uma companhia que fez com a Verduri no passado E ver, tomara, estou torcendo, com certeza vou pegar esse Bom galera, vou finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, comenta aqui embaixo Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!